Quem é isso aí, papai? Olha, essa frase ficou famosa. Olha, a Ivete Sangalo, quem é isso ou quem é isso aí é atrapalhada da minha boca pra dar certo no final? A Ivete Sangalo disse assim, quem é isso aí, papai? Quem é isso aí, papai? A pronúncia, porque importa, a intenção é que vale. E bombou nas redes sociais. O importante é que deu confusão. É isso aí que tá a verdade do marketing. Precisa estudar mais e aprender o decorrer do tempo. Olha, pega atenção, aí fez assim, pega atenção assim, ó. Na Bahia, o inusitado é condição mais que a sufriência para uma canção nascer. Nem a cena de ciúme da musa Ivete Sangalo escapou. O compositor e intérprete Léo Rocha já fez a versão dele. Acompanhe a versão exclusiva do Zé Cirilo, do que a Ivete Sangalo cantando e o maridão lá agarrado com uma lona. Ela virou e disse assim, quem é isso aí, papai? Olha o que o cara fez, pega no ar, vamos lá. Eu tô aqui, mas eu estou livre, estou de olho em você, papi. O que devorei pra conquistar, não tenho medo de perder. Vai ver, fica de conversinha doce, dizendo que é boca de mel. Esse aí é casado, maninha, já conhece a porta do céu. Não vacila no meu plantão, não machuca meu coração. Eu tô aqui de cima, já estou duro e você, papai, vai de cara pro chão. Vou passar o abão. Quem é essa aí, papi? Quem é essa aí, papai? Está cheia de assunto, está conversando demais. Quem é essa aí, papi? Quem é essa aí, papai? Quem é essa aí, papai? Está cheia de assunto, está conversando demais. Quem é essa aí, papi? Quem é essa aí, papai? Está cheia de assunto, está conversando demais. Quem é essa aí, papi? Quem é essa aí, papai? Está cheia de assunto, está conversando demais. Vou passar o abão. Olha, assim que aconteceu o Charlie Brown. Te lembra, Loro Pop? O Charlie Brown está chegando a 2 milhões.